Estamos agora na presença de Maria Miguel, diretora de Marketing e Exportação da Adega Cooperativa de Cantanhedo. Olá Maria, muito bem-vinda. Olá Tatiana, obrigada por terem vindo também. Ora essa, e o que é que podemos encontrar aqui na Adega Cooperativa? Ora bom, a Adega Cooperativa de Cantanhedo já patrocina a SPAFACIC desde a sua primeira edição, portanto nós já somos um bocadinho habituês, e outra coisa não poderia deixar de acontecer, porque a Adega de Cantanhedo tem uma presença muito forte no Conselho, tem uma responsabilidade social e económica muito vincada no Conselho, e portanto era imprescindível fazermos parte também desta grande feira-festa, que é um momento de promoção do território, e nós fazemos parte também desse território, e por isso não poderíamos deixar de marcar aqui presença. Muito bem, e novidades este ano, o que é que podemos esperar? Olha, novidades, novidades não, mas nós marcamos sempre a nossa presença de formas diferentes, digamos assim. Sim, este ano temos, muito embora já tenhamos este espaço onde estamos aqui hoje, que é o Lounge Marquês de Marialva, a primeira edição deste lounge, digamos assim, na SPAFACIC, foi na edição de 2022, no 30º aniversário da SPAFACIC, e a experiência correu tão bem, foi tão positiva, que nós decidimos estar cá novamente este ano neste formato, e com um espaço que nós acreditamos estar muito mais confortável, muito mais apelativo, e por isso marca também aqui a presença da marca Marquês de Marialva, que é a nossa marca principal, que nós queremos promover durante este certame, porque a melhor forma de promover é permitir que as pessoas tenham uma experiência com o produto, e aqui é de gostar, por isso que melhor espaço para o fazer que não aqui também neste Lounge Marquês de Marialva, e nas 45 tasquinhas, acompanhar a maravilhosa gastronomia regional. Muito bem, aqui um ponto alto, sem dúvida, não só para assistir aos concertos, mas também uma boa gastronomia. Exatamente, aqui nós não temos gastronomia, aqui só servimos as nossas bolhinhas, os nossos plantes Marquês de Marialva, que são o acompanhamento perfeito para terminar a noite a ouvir a nossa banda preferida, depois de termos estado nas tasquinhas a comer a belíssima gastronomia regional, acompanhada também do nosso vasto portfólio Marquês de Marialva, com certeza algum deles irá fazer o match perfeito com os pratos das tasquinhas, que são muitos e variados. E para terminarmos, há quanto tempo participam na SPAFACIC? Olha, desde a primeira edição, portanto a SPAFACIC vai na sua 31ª edição, e a Dega de Cantanhete está há 31 anos também aqui na SPAFACIC, como patrocinador oficial, e é como disse, não poderia ser de outra forma, porque nós sentimos-nos parte deste território, e fazemos tudo para o promover, da melhor forma possível, não só aqui, dentro do próprio território, mas também fora de portas, porque este evento é também ele já um evento com algum caráter internacional, e nós também levamos o nome de Portugal, e de Cantanhete em particular, aos quatro cantos do mundo com os nossos vinhos, portanto isto tudo faz sentido.